Aí Henrique, ó, salvou o bracinho que você matou e deixou você feder, ela deixou você feder, não te ajudou e salvou o bracinho que... Oi Henrique, é isso aí, ah, vamos lá, não, calma aí, calma aí que tá, tá dando a minha garganta, ó, fala com o meu assessor aqui, por favor. Então Henrique, é o seguinte, o que aconteceu foi que a Nicole tava lá, tá velho o L, tá ligado, o L do Jagatá, bota fé, tá velho, é o meu assessor, é o assessor da Nicole que tá falando aqui, entendeu? É o assessor, não é a Nicole não, entendeu? Madre de... É, tá, tá, tá em ligação, você tá em ligação comigo aqui, Henrique, relaxa, calma, calma, calma que aqui você tá falando com o homem agora, rapaz, espera, é o seguinte, a Nicole tava lá com o L, tava o Toshiki, era o Toshiki, e era você e o bracinho que tava lá no carro, o L do Jagatá apontou a arma na cara da Nicole e falou assim, ó, só vai salvar o bracinho, esses dois cedentes aqui comigo. O que que a Nicole podia fazer nessa situação? Sem arma, sem nada, ficou desesperada, salvou o bracinho, deixou o bracinho aqui no hospital, nem carona deu pra ele e foi procurar o Henrique, foi rodar atrás do Henrique, voltou na localização que o L tá mais lá, entendeu? Vou todos ligando aqui, viu? Aí Henrique, 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 vem cá, vou falar com você, meu parceiro, vem cá, cai pra cá. O que aconteceu foi que a Nicole tava lá, tava ela e o L, tá ligado? O L do Jagatá, bota fé. É o meu assessor, é o assessor da Nicole que tá falando aqui, entendeu? É o assessor, não é a Nicole não, entendeu? É, tá, tá, tá em ligação, você tá em ligação comigo aqui, Henrique. Relaxa, calma, calma, calma que aqui você tá falando com o homem agora, rapaz, espera. É o seguinte, a Nicole tava lá com o L, tava o Toshiki, era o Toshiki, e era você e o bracinho que tava lá no carro. O L do Jagatá apontou a arma...